Rapaz, eu tenho viajado por muitos cantos, muitas cidades aí E o candidato que eu acho que vai ganhar é esse aí, viu? Porque em todo canto que eu ando tem carro com esse adesivo aí no vidro traseiro Com esse tal de eblife Ei, pai, esse cabra vai ganhar, velho Pode ter certeza, homem Todo canto, tem cidades, tudo que eu ando aqui, o Grande do Norte Até em Fortaleza, rapaz, eu tive Fortaleza semana passada Esse tal de eblife Ei, eblife em todo canto, pai Eblife pra cá, eblife pra lá Esse cara tá ganhando Bem, esse carinha aqui pra Natal eu vou botar nele, rapaz Eu tô gostando desse tal de eblife